NÓS TEMOS O CANTITO! Bem-vindos a mais um Carto Chico Xavier. Eu acho que eu já falei essa? Chico Xavier. Acho que já. Eu devo ter falado algo tipo... Eu lembro do Chico Xavier no Fantástico. São piadas que eu penso na minha casa. Que eu pensei na minha casa pra fazer aqui. Olha esses topogãs aqui em cima. Eu tinha pensado no... Bem-vindos ao Carto Chico Bento, hein? Vito Chico Bento. Ah, lasqueira! Acho que todo mundo pede você... Todo mundo pede você me tal Chico Bento. Manda um áudio aqui pra minha mãe. Sério? Já me fingiram uma vez. Do Chico Bento? Ah, lasqueira! Coiaba! Eu não sabia que Chico Bento tinha uma irmã que morreu. Terrível, né? Terrível! Também não sabia. Eu não sabia. Eu vi no Facebook. É, eu vi lá também. Você não sabia? Que horror, mano. Também teve uma irmãzinha pra mim. Mas o Souza é tão... Irmão humor negro de muita gente. Uhum. Logo logo ela vem com o personagem de AIDS lá. Você já não tem, né? É, já deve ter. Tem o autista, tem o deficiente. Tem. Muito legal. Tem tudo. Eu acho que eles falam... Ah, é porque ele gosta de fazer inclusão social. Ele apoia todo mundo. Não, o cara tem humor negro mesmo. É igual a Soul Park. Soul Park não tem aqueles caras por inclusão social. É porque eles querem suar o bagulho. Não, mas o Maurício é pra incluir mesmo. As pessoas pegam essas coisinhas fora de contexto, né? É. A gente tava falando disso ontem. Eu acho engraçado essas tirinhas da Mônica. Nossa, como é grande. Do Nath, pega só essa parte aqui. Oh, que legal. Que gostoso. Eu vi minha irmã fazer o namorado dela. Esse é o mais explodido, mano. Acho que ele tá compridinho, hein? É verdade. Essa fase é meio... É, pai. Aquela fase que eu joguei, não é? É. Super comprida. Mano, essas explosões são muito overpower. Acho que... Já explodiu... Sumiu já. Michael Bay. Michael Bay Productions. E aí a Penel... Não, como é que chama? Vou pedir a Penelta Charmosa do... Corrida Maluca. Não, a... Eu jogava muito Corrida Maluca. Agora você falou. Tudo em cast, né? Era legal. Agora você falou. Lembra muito esse aqui. Tinha como desbloquear o de figarista? Eu nunca cheguei nesse ponto. Acho que não. Ele era vilão, né? Ele só tava f*** no jogo. É. Era muito difícil de ganhar dele. Eu achei. O... Eu achei. Não, eu tava falando. A Bunny. A Lola Bunny? A Lola Bunny. A Lola Bunny seria... Lola Bunny. Lembra do cara que apaixonou pela Lola Bunny? É mesmo? Não é aquele cara Brony? É. É. Eu descobrava com a Colônia, não foi? O que descobrava comigo porque eu fiz vídeo... Ah, muito bom. Como que ele chama? É o Vamos Lá. Sei lá, mas ele ficou putaço porque eu fiz o vídeo de Maliropone. É. Mas quando eu tava falando da Lola Bunny, ela seria a Megan Fox no filme do Michael Bay. Foi só isso. Você namoraria a Lola Bunny? Eu namoraria fácil a Lola Bunny. Eu não gosto da Lola Bunny. Não? Não. Que personagem você... Eu acho ela muito engraçada. Eu gosto da Lola Bunny, é um desenho recente. Ela é retardada. Sim, sim, sim. Eu acho ela bem mais legal, né? Qual animal, assim, de desenho que parece um humano e você fala... De novo isso, né? Já falei isso num vídeo antigo e até virou animação já até. É? Ah, eu não sabia. É a Amy Rose do Sonic. É? Eu acho ela bonitinha, rosinha. Eu gosto da Lola. Minha namorada tem cabelo rosa também, então já casa tudo, né? Hummm. Ela é a MAM. Só que é o seu sábio pergonzinha. Só que é o seu sábio pergonzinha. É assim que você escapa quando você fala algo que... É. De menina, gente. Eita, acabou? Ah, eu perdi. Acabou muito rápido, droga. Chegou em quê? Carlos, hein? Putz, você tava só zoando e falando... Morda, em quarto. Ah, Carlos, droga. Puta vida, mano. Essa foi horrível. Parece que eu vou ter que ir. Vai ter que vencer. Eu vou ter que vencer. Eu não vou ter que vencer. Eu vou ter que vencer o meu quadrante deus salvaguardi. Ok. Copa lunática. Mas qual personagem feminino, coisa, você namoraria? A Lola. A Lola? Com certeza. Mas clichê. Ah, não, não, não. Clichezão. Ó, personagens clichês furry, assim, que fala... A Lola, aquele ratinho do tic tacu. Lembra? Eu não sei o nome dela em português. Falaram que... A Gadget. Gadget, namorariam ela? Já falaram isso? Não, é que ela é super bonitinha Geralmente se shipam com ela Olha que ponto chega o ser humano É um ratinho, né? Ela, a Sally do Sonic Que é uma menininha do Sonic Não ainda, desanimado A Amy, a rosa? É a rosa Não, é uma marronzinha Um desenho só, não tem no jogo Eu acho que essa aqui é que eu tenho Esse break at night, essa corrida inteira Não é? Lembrei, são corridas especiais Só tinha isso na corrida anterior Esse aqui, eu tenho esse break at night Não, a anterior era só aquele foguete Toda hora pegar o foguete Ah, por isso então Todo mundo tinha o foguete Esse aí é só o super turbo O bom é que essa corrida Que vai acabar bem rápido É Não Let's go Let's go A princesa Frozen A princesa Frozen Que vai no Frozen, né? Vai no evento É verdade Frozen Frozen Oh no Frozen Todo mundo quer falando Que elas são Lésbicas Só porque não tem um príncipe encantado No filme Claro que não A menina não é a irmã da Frozen A coisinha, né? Ela namora o carinha Parece eu lá Ela quis ficar com o príncipe E conhecer o mesmo dia, né? Eu Uma lição de vida Pois é Frozen ensinando Frozen ensinando coisas que a Disney O oposto que a Disney ensinou por 30 anos Por 30 anos Todo filme da Disney Conhece o carinha Papum No mesmo dia Papum, boa Frozen não Não, conheceu Aí a Elza vira e fala Não, eu tava assistindo Frozen, minha namorada, né? Aham Aí tipo A menina conheceu o príncipe E já se apaixonou no mesmo dia Ela mandou a real Aí eu Não, aí eu zoei Falei Puta, no mesmo dia A Disney não mudou até hoje Aham Aí a Elza chega e fala Você vai casar com esse cara Que você conheceu no mesmo dia Aí eu fiz Vamos lá Oh, que que aconteceu? Que que aconteceu com a Disney? Até que enfim Até que enfim O que aconteceu? Colocaram o juiz em uma personagem Colocaram o juiz em alguém Cheguei, cheguei, ganhei Isso foi lindo Foi por muito pouco, não foi? Isso é a melhor parte do Frozen É Seis pontos Continuaram? Continuaram Ah, agora que é o primeiro Perna longa Opa Não dá pra trolar Perna longa Opa Perna longa trola vocês logo em seguida Sensacional É o principal, né? É o principal É o que comanda É tipo o Didi É tipo o Didi É o Didi Mas e é isso A galera tentava trolar o Didi Exatamente como o Didi Porque o Didi era o principal Mas eu não acho ele o mais engraçado É verdade Eu gosto do Dedé Porque ele não sei Ah, o Brasil é o Mussum É Eu gosto do Dedé porque ele não é engraçado, sabe? Ah, sim Ele faz umas coisas muito que todo mundo fica tipo Ah, ok, Dedé Sai daí, vai É, mas eu gosto justamente por isso dele Sim Caroso Aí ele também tem cabelo da mesma cor do Didi sempre Não interessa O Didi era jovem e já tinha cabelo branco Desde que me conheço por gente Aquele bicho que tinha cabelo branco A única diferença que a gente chegou é ele tá caduco É Ele é tipo o tiozinho que vai pros lugares E fica contando a história do bebê Da criança no base da mãe É isso A gente vai com outra agora? Vai Ok Vamos com o Frajola pra tomar no cinto Porque o Frajola tá tomando o cinto É Coitado do Frajola Silvestre? É, agora é eu? É, sim, senhor Depois na fase nova? Começou a mesma fase? O quê? Tá repetindo já? O mundo, os mundos assim, são todos iguais Eles pegaram e só colocaram coisas novas Em Technocolor A gente pegou o Frajola e tá aparecendo aqui, bonitinho Eu gosto quando o jogo mostra quem você é E é tudo feliz Vai ser uma boa cargando Uma grande partida É sério Silvio, Renato Eita, é uma volta só, Wilson Por quê? Ah, é uma coisa dessa aí, ó Ah, mas se pode Você precisa, Granarte E não tem item Hã? Não tem item Não tem item Só tem Só tem latinho Só tem o espinafre aí, ó Putz Pega o espinafre Espinafre O papai também é um desgraçado, né? Ele ficava incentivando todo mundo a comer espinafre Ah, espinafre é forte Eu sou o papai Pão, pão Aí eu virei e falei Ah, mãe, eu quero espinafre Por quê? Porque o papai come e parece ser gostoso Porque ele come com tão gosto do desenho E ele fica forte Então, eu quero E é um... não é bom Não Eu mato Eu gosto de salada, mas espinafre Não rola Não rola Por favor Eu fui tentar comer lasanha por causa do Garfield Putz, vida Oh, que cagada, meu Deus, Wilson Já era Oh, não Eu não gosto de lasanha Você acredita que não? Que absurdo Lasanha é a melhor coisa do mundo Eu não gosto de lasanha Eu gosto Oh, você tacou um especial E o Garfield tinha razão Eita lasqueira Eita lasqueira Passar por cima, passar por cima, passar por cima Foi? Isso te fez chegar em último? Por quê? Ai, será que é porque no chão? Oh, droga Por que todo mundo com zero tempos? Não sei Eu passei em um minuto Todo mundo passou em zero O que que os caras fizeram? Não gostei Não gostei Fazer o quê? Caramba, cara Mais uma vez eu vou ter que resolver isso Dá pra repetir a carreira? Repete, vai de novo nessa Tem certeza Porque eu fiquei em último, é Não, vamos na próxima já A gente vai perder Ah, tá bom Ah, dance Porque é absurdo O jogo falou, você foi muito alto Eu não gostei Não gostei do jogo E não ter gostado da minha atitude Butfuck A sua atitude foi muito negativa A minha Butfuck Muito ruim Não gostei Butfuck 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 Iniciar a jogar isso aí No próximo episódio do Garfield Tito Porque esse load demora pra caramba Que será Pois é A vitória Do grande Amigo Esqueci o nome do gato É, pois é Eu fui tentar dar muito espertão aqui Vamos pra próxima E aí E aí